Olha, nos Estados Unidos uma família levou um susto quando a cadelinha de encimação deu cria. Um dos filhotes nasceu verde. A pastora alemã, de cor branca, teve oito filhotes. Um deles nasceu assim, verde limão. A explicação é que durante a gravidez, um líquido do estômago da mãe deve ter manchado o pelo do filhote. A expectativa é que em algumas semanas o pelo cresça e volte a ser branco.